Através do Samba na Cozinha, nós procuramos todas as semanas estabelecer uma ponte entre Portugal e algum país do globo. Mas hoje, nós vamos nos conectar com dois países diferentes em um só restaurante e que pertence a portugueses e que através da gastronomia também diminuem distâncias. O Isakaya Doumai é basicamente a nossa opção de tashka japonesa. Isakaya no japonês quer dizer tashka. Doumai porque é o nosso restaurante mãe. E decidimos mudar um conceito para um conceito muito tradicional japonês e pô-lo aqui em Portugal. E o que muda um pouco desse conceito de tashka japonesa de um restaurante japonês tradicional? Como em qualquer tashka, a ideia é nós irmos comendo pequenas doses e bebendo umas cervejas, um saque e conviver. E é mais esta lógica de convívio e de estar que muda e as tais pequenas doses que fazem aqui a refeição. Se bem que na cultura oriental as refeições são sempre de pequenas doses, mas aqui são muito mais focadas no momento de convívio e no momento de tashka. Ok, mas estamos a falar então de um espaço de comida de gastronomia japonesa, mas não só. Começou com uma gracinha, que foi cozinha coreana. Os japoneses gostam muito de cozinha coreana. Nas tashkas dele, nos isakayas existe cozinha coreana e nós decidimos experimentar. E a curiosidade foi que as pessoas reagiram muitíssimo bem, ficaram muito surpresas, quiseram saber até mais sobre a cultura coreana e sobre a gastronomia coreana do que a própria japonesa que nós estávamos a querer trazer. E o prato que nós vamos aprender a fazer ali na cozinha agora, é um prato japonês ou coreano? É coreano, não é um prato de tashka porque é uma massa, é um japichai, que é uma massa de batata doce, que é um bocadinho fora do vulgar. Maravilha, vamos ver como é feito então? Com certeza. Numa wok aquecida com óleo vegetal, salteamos uma porção de vitela cortada em pequenos pedaços e reservamos. Em seguida, é a vez de saltear os vegetais, cenoura, courgette e feijão verde, que são cortados em diagonal e depois em pequenas tiras. Acrescentamos orelhas de Judas, que são cogumelos muito utilizados na cozinha oriental e que crescem nos troncos das árvores e que foram hidratados previamente em água a ferver por cerca de 15 minutos. Continuamos a acrescentar à massa um molho especial à base de sésamo, gengibre, soja e alho. Salteamos tudo e dispomos a vitela e o óleo de sésamo. Ao empratar, colocamos malaguetas picadas, kimchi e polvilhamos o prato com sementes de sésamo. E já está! Ana, temos aqui, então, o japshai, que acabamos de aprender ali como é que se faz. E tem, no mínimo, dois elementos que são bastante distintos dos demais pratos aqui, né? O primeiro elemento é a massa que é feita à base de batata doce. Isso é uma exclusividade da cozinha sul-coreana ou não? Não, não, não. Tanto a chinesa como a japonesa também utilizam. O recurso às massas no sul-oeste asiático é todas as origens possíveis que se dê para aglutinar uma massa. Eles experimentam e fazem. E aqui do lado também temos aqui uma espécie de um picles, né? O kimchi é uma conserva habitual dos coreanos, tradicionais de todos os países têm invernos mais fortes. Conservar os alimentos frescos ou minimamente para o inverno, que são muito picantes e que ficam o inverno todo enterrado em vasos de barros para aguentar o inverno. E temos também as orelhas de judas, que aparecem muito na cozinha chinesa que as pessoas pensam que são uma alga, mas sim, são um cogumelo, é um fungo. E que é muito utilizado também pelos coreanos. Comida japonesa, comida sul-coreana, tudo no mesmo espaço. As duas coisas estão extremamente ligadas ou ali, ainda assim, características peculiares em cada uma delas? Elas estão intimamente ligadas, apesar de diferentes, por ter sido conquistada pelos japoneses. Portanto, há influências de temperos e sabores, de parte a parte, mas ao mesmo tempo têm características muito diferentes e muito particulares. Mantiveram-se distantes, mas utilizando-se alguns ingredientes comuns às duas. Ok. E saberia-me dizer, então, quais são esses elementos aí que mais distinguem? Que mais distinguem? Absolutamente o picante da cozinha coreana é um elemento distintivo, que os japoneses são muito mais conservadores a esse nível. Temos aqui também uma bebida que você trouxe. Pois é, é um sake que nós temos do lado nosso da izakaia da tasca, que vem de acordo com o hábito japonês de beber o sake nas tascas, mas feito por nós com frutos da época, neste caso o morango. Imagina, tudo isso que você está a me falar, eu vejo que você tem um grande conhecimento. Você é portuguesa, de pai brasileiro e mãe portuguesa, e tem bastante conhecimento dessa cultura toda ali da Ásia. Você dá aulas também, na verdade, de onde é que vem todo esse conhecimento? Foi quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com a cozinha japonesa e comecei a estudá-la. E a partir daí, de abrirem-se umas portas ao sudoeste asiático, foi um passo para tentar perceber todas elas, desde a coreana, a tailandesa, a vietnamita. No sudoeste asiático e toda a Ásia, comer não é só prazer, é também, mas não só, é subsistência e há uma razão porque é que se está a comer as coisas. Os japoneses têm uma série de obrigatoriedades de comer alguns alimentos durante a semana, não pelo gosto que eles trazem, mas simples nutrientes que eles carregam. E não é de estranhar que são o povo que têm a maior longevidade do planeta, portanto, há alguma coisa pensada. Há muito menos proteína, muito mais hidratos de carbono e legumes, um bocadinho ao contrário do que se faz hoje em dia, não tradicionalmente, porque a dieta mediterrânea é muito saudável e equilibrada, mas hoje em dia já fugimos um bocadinho a isso e já não há tanta essa preocupação. É uma paixão, é diferente. Ana, muito obrigado por tudo. Nada, sem prazer. E sempre na cozinha como esse espaço, a promover o encontro de culturas. Nos vemos na próxima semana. Campanha.